Sim, é uma introdução para dar o clima na temática, porque toda reflexão só é válida quando lhe inclui. E quando você precisa refletir sobre você, você precisa falar em primeira pessoa. Então a regra de hoje vai ser tudo que você falar hoje, fale em primeira pessoa. Porque eu não estou teorizando sobre os problemas da vida, mas sim sobre quem eu sou viante dos problemas da vida. Vai, Lívia. Agora eu estou complicada. Desculpe, posso dar um negócio mais? A pergunta é simples, como vai você? Ah, você falou. Pense na semana. Não foi, pense na semana. Pense na semana. Pronto. Quer que eu vá para aí? Eu já virei para vocês. Olha, desculpa. Desculpa, eu já virei para vocês. É para a gente estar aqui também, por favor. E para a câmera? E para a câmera? E para a câmera? Eu... Vai abrir, vai abrir. Está reiniciando o vídeo. Mas estão ouvindo você. Não é, Sul? Pode falar. Agora abriu? Não abriu a câmera, não tem algum problema aqui. Mas deve ser para uma manguinha. Nada. É porque torna a gente estar no pessoal mais próximo. Pronto. Pronto. No trabalho eu não faço questão de mostrar o rosto, não. Não é? É... Como vai você? Eu estou, essa semana, eu estou com um avalanche de sentimentos. Estou passando por um avalanche de sentimentos, questionamentos e descobertas. Como a Adriana falou, tem perguntas que angustiam porque nem a gente sabe a resposta. Ninguém consegue dar a resposta. A gente, ou às vezes, a gente não consegue responder ao outro. E aí, como agir? E essa semana, eu tive uma resposta grandiosa. Que me emocionou. A resposta, eu recebi de um médico. Ele disse que... Como agir, né? Como fazer o melhor? Para mudar seus sentimentos. Ele disse assim... Ame a vida. Eu achei a coisa mais linda. Ame a vida. Viva intensamente o seu dia. Se ame. Ame. Para que você também possa amar o dia. Não é só amando os outros. Ou não é só se amando. E se viva. Como puder. Não sabe o que você também faz parte da vida. E aí, você vê que... Como ele também falou, ele disse... Ninguém sabe quando vai partir. Ninguém sabe quanto tempo vai ficar. Só Deus. Ninguém vai ter outra... Saber responder essa pergunta. Mas a gente pode viver. Da melhor forma. E quando ele respondeu assim... Se ame. Às vezes, a gente faz tanta coisa... A gente faz tanta coisa na correria do trabalho. Quando acorda. No dia a dia, para arrumar as coisas de casa. Para manter tudo certinho. Para pagar as contas. Para resolver as contas. Que você deixa a vida lhe levar. Você não vive a vida. E essa... Essa... Essa meditação. Essa oração. A deemão de um ritual. Pela manhã. Que talvez seja um dos caminhos. Para a gente. Eu não tenho esse ritual. Eu geralmente faço uma meditaçãozinha. E não faço logo pela manhã. Porque quando eu... Eu demoro para acordar. Eu abro os olhos. Às seis e meia. Mas eu acordo no dia lá para as dez. Então... Então se eu fechar... Se eu morar... Um pouquinho, né? Demora só um pouquinho para acordar. Ela dorme de novo. Ela dorme de novo. Então eu não posso acreditar. Antes das dez. Mas eu tenho um horário. De oração. Mesmo assim. Eu acho que ainda não é o suficiente. O dia a dia ainda... Envolve a gente. Como está... E no momento atual. Que eu estou percebendo. Porque... Eu acabo observando mais... As mulheres adolescentes. Porque a nossa filha é adolescente. E tem muito mais adolescente ao nosso redor. Né? Que não tem uma... Informar. Eles estão passando ainda por uma pandemia. E acho que há três gerações atrás. Há quatro gerações atrás. Ninguém passou por isso. Ninguém transferiu a experiência. E ainda não sabe como entrar. Até os médicos estão se tratando. E tem muitos afastados. Por síndrome de bondade. Que é um excesso. É um trauma do trabalho. Uma situação interessante do trabalho. Por quê? Porque entraram no seu povo. Porque não conseguiu tirar férias como devia. Porque não tinha outros médicos que estavam... Mas, Maí, só posso interromper. Mas eu acho que isso é um somatório, não? Eu acho que a questão dela estar indo para o trabalho. E estar surgindo isso. Eu acho que já vem desde antes. Um somatório. É quando chega qualquer problema que chega lá no trabalho. Só faz mais somar. Do que já estava passando antes. Entendeu? Eu acredito nisso também. Eu não estou nem falando assim. De uma pessoa, necessariamente. Sabe quem foi que falou? Foi alguma vez ou foi? Foi Lu. 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 Oi, Lu. Eu acho que não estou nem falando assim. De uma pessoa, necessariamente. Sabe o outro? Eu estou falando de um momento energético. E de tempestade. E essa tempestade entrou no físico. Entrou na humanidade. De forma física. Mas eu acho... Eu vejo esse processo energético, né? Como você está falando aí. Como se fosse uma desorganização para uma organização. Sim, claro. Para as pessoas despertarem, né? Porque se não, se tiver tudo bonzinho, ninguém desperta para nada. É uma desorganização para uma organização, né? Isso. É igual quando a gente vai fazer uma caixinha, né? Quando a gente vai fazer uma caixinha, que a pessoa entra... Ou às vezes a gente entra para a miséria. Será que esse trabalho vai ser assim? Porque a gente bota as cadeiras de cabeça para baixo, né? A gente bota as cadeiras de fora. A gente diz que tem gente que limpa, que tira a lâmpada e faz uma série de coisas. E tem uma desordem para poder chegar a uma ordem. E para Deus, para o universo, até uma desordem é a ordem. Né? Eu posso dizer uma desordem é a nossa desordem. Mas participa de uma ordem universal. Sim. Exato. É isso. Eu acho que é isso que eu quero também contar com vocês. E talvez esse caminho, quando eu quero chegar, talvez esse caminho que a gente fala, da fé na prática, não necessariamente seja a fé em Deus, a fé, né? A falta de fé em um outro tipo, o outro tipo. É uma prática que vai disciplinando a nossa energia, vai equilibrando. Porque essa energia, essa energia que estava na energia, entrou em todas as casas. Entrou em todas as caminhas. E algumas menos, outras mais. E, segundo alguns profissionais que eu vi, os adolescentes e os idosos, foi os que mais sentiram. E realmente a gente está vendo aí as recortáveis, né? Então, talvez eu acho que essa coisa que a gente vai levar, seja bom a gente levar com mais dúvidas. Porque eu acho que não existe a solução, né? Existem uma série de opções que, em conjunto, a gente vai ajudar a pessoa a se equilibrar. Já falei para mim, pode continuar. Foi mais do que eu diria. Vai perguntar na feira nossa. Ela falou como está a sua semana. Eu falei que estava sendo uma avalanche de opções, questionamentos e respostas. Quem você quer chamar para ouvir? Marcelinha. Está aqui da feira. Tem duas Marcelinhas. Tem duas Marcelinhas. E aí? Dá para ir com o Marcelinha. Você está pegando a palestrota? A madeira de fogo. É? Não, não sei se é de pô, mas é de fecha. Então, a minha semana. A minha semana, ela foi... Ela vem sendo de muitas mudanças no trabalho, principalmente. Então, com mudança diária, vem mudança de interação com as pessoas, aprender novas formas de trabalhar, ter uma visão, né? É uma virada de chave que você precisa ter. Então, está sendo uma semana de muitas descobertas e de vencer a si mesmo. Porque você acaba despertando algumas características suas que, às vezes, ficam adormecidas, né? O fato de querer dar conta de tudo. O fato de querer já ser proativa, prestandiva. Enquanto você ainda está ingratinha na linha de vida. E é controlar justamente essa ansiedade, né? De você querer, a linha frio já está dando conta de tudo. Então, está sendo de muitas descobertas. E muitas alegrias. Porque criança é isso, né? Então, a tia é babona. É gostoso de imagem, né? E... E que venci a si mesmo. Então, está sendo bem... Bem avassaladora, né? Bem movimentada. Mas está sendo bom. Está sendo legal. Eu não me considero uma pessoa ansiosa, mas eu já me percebi em algumas situações ansiosas. É muito mais nesse sentido de algo novo, né? Que eu não... Que eu tenho que vencer a mesma. Porque eu sempre fui uma pessoa que... Tentei ser sempre, de fato, o melhor possível, né? Que eu estou fazendo, né? Que eu me coloquei a fazer. E quando eu percebo que, por não conhecer ainda, porque de fato eu estou de mundo e de novo, eu não tenho controle, então isso vai me dando uma agonia, sabe? Porque eu já quero dominar, eu já quero saber, controlar, executar e fazer. Então, isso às vezes me gera uma ansiedade. Eu não estou conseguindo fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, está me trazendo a consciência sobre isso. Essa é a ansiedade saudável. Porque uma coisa que a gente precisa perceber é que ansiedade não é doença. Mas quando ela extrapola o nível do habitual, né? Porque normal é quando é igual para todos. Mas o habitual, mas a ansiedade que faz se mover. Aquela que te deixa disfuncional, ou seja, que atrapalha a consciência sobre a consciência, é essa que eu pergunto. Você é ansioso se estiver acontecendo isso com você. Mas nesse caso que você citou, é normal. Ela está fazendo um papo aí mesmo. O que é que você faria se, por exemplo, a unha que tiver criança e você com a consciência de ansiedade? Ela chegou junto com você e disse, Marcela, minha vida, eu acho que eu estou com a consciência de ansiedade. Pelo que eu já percebi, em algumas situações, eu acho que é tentar trazer a pessoa para aquele momento. Tentar controlar a respiração, tentar dar um amparo para a pessoa, né? Porque às vezes você não vai orientar você chegar ali e dizer o que eu não sei o que fazer. Chegar com muita informação para a pessoa, porque aquilo da lei, de uma certa forma, já é uma... ou é muita informação ou é pouca, né? Porque você está nesse contexto. Eu acho que é muito tentar trazer o respirar, aquela coisa do corpo, o aumento, sabe? Ficar junto ali da pessoa. Exatamente. O primeiro sentido que você faz, ou solicita para a pessoa fazer, é se concentrar na respiração. Quando a gente perde o controle da ansiedade, para retomar ele, é necessário a gente focar em um ponto muito dentro de nós. Como quem diz, tudo que vem de fora me afeta. Como quem está dizendo, tudo que vem de fora me afeta. Você precisa focar em uma coisa que vem de fora, mas que te senta. A primeira coisa é a respiração. A gente precisa se lembrar que uma das ferramentas que antecipa e previne crise de ansiedade, para quem sabe que já carrega isso, é exatamente fazer o exercício dos sentidos. Eu fiz isso com a Heloísa uma vez na praia. Vocês sabem de todo o processo que a Heloísa está passando. E eu fui com a Helo e vim para a praia no final da tardezinha, porque a praia já estava mais vazia. E ela disse, eu notando o estado dela, parece que você não está se divertindo. Ela disse, pai, eu estou me sentindo ansiosa. Eu estou aqui, mas eu estou, sabe, me sentindo ansiosa. Eu disse, está em crise, quer ir para casa? Ela disse, não. Ainda não. Se você está em crise, a técnica certa é focar na respiração. Pelo tempo que for necessário até a pessoa atravessar. Se você não está em crise, mas se sente vulnerável, a técnica dos sentidos é boa. Eu comecei a fazer o seguinte com ela. Feche os olhos. Você vai dizer o que é que eu estou botando na sua mão. E aí eu peguei um objeto qualquer, uma tampinha que tinha lá na praia. Acho que era de cerveja, né? Que era de terra, né? E eu peguei a parte lisa para ela sentir na palma da mão. E aí fui avançando. Quero que eu descreve o que você está sentindo. A pressa, ela queria dizer logo o que é. Eu disse, não, eu quero que você diga o que é. Quero que você está sentindo na palma da mão. E aí estou fazendo esse trabalho. Do tato até a visão. Então a gente vai recobrando o centro quando foca em si. Quando foca-se em si mesmo. Quando a nossa atenção se volta para o aqui e agora. Durante a crise isso não funciona. Mas para prevenir a crise é muito eficiente. E aí eu comecei. Tato, o que é que você está sentindo? Depois, audição. O que é que você está ouvindo? Eu disse para ela. Se concentre no som mais distante que você puder. Concentre-se apenas no som mais distante que você puder ouvir daqui. Aí nessa hora passou um grito. Está aqui. Eu não vou nem dizer o que ele falou. Ele falou um palavrão. Na hora que eu disse para ela se concentrar. O cara é... O cara é... O cara é... Eu disse que é o mais longe. Não é o som mais perto. E aí eu fui fazendo. Tato, audição, olfato. Sinta o cheiro que você está... Descreva o cheiro que você está sentindo aqui na prática. Tudo isso que eu olho fechado. E assim eu estou sentindo. Adriano. O pato, o pato, o pato. Eu sou eu. Adriano. Esse tempo que tu faz isso é quantos minutos? Ou é quanto tempo? Eu não monitoro o tempo. Mas eu monitoro assim. Quando eu estou avançando pelos sentidos. Se ela está detalhando. Para que não seja rápido. A mente ansiosa. Ela está acelerada. Então a gente faz contato dos sentidos. Para que ela descreva um detalhe. O que cada sentido está transmitindo para ela. Então eu queria detalhes. Eu queria falar detalhes. Sem necessariamente monitorar o tempo. E aí na praia. Depois do tato. Eu pedi para ela sentir o cheiro. O olfato. O que é que você está sentindo? E ela disse. Eu estou sentindo o cheiro do mar. Estou sentindo o cheiro de salsichão agora. Salsichão. Salsichão. Aí ela começou a rir. A achar engraçado aquilo. Mudando o estado. Lentamente mudando o estado emocional. Do ser vivo. Porque é um processo prevenível. Ela não trabalha. Deixa eu só ver se eu entendi. É assim. Quando tu pediu para ela fazer essa meditação. É para ela voltar presente. É isso assim. Ou aqui e agora. Desculpa. Não é uma meditação. Sim. É um trabalho de concentração. É. É bem diferente. Entendeu? Mas eu não peço para ela se concentrar em qualquer coisa. É uma concentração guiada. E a concentração se volta nela mesma. Então, para a gente se concentrar na gente. A gente precisa sentir o nosso corpo. Usar os sentidos. Então, é tato. Olfato. Visão. Audição. Então, depois do tato. Eu pedi para ela sentir o cheiro. Depois do cheiro. Eu pedi para ela escutar. Ouvir a audição. Depois eu pedi. Ativar o paladar dela. Peguei um pouquinho de refrigerante. Botei uma gotinha na língua dela. Para ela descrever. Lentamente. Isso foi mudando o estado de emoção dela. Porque eu fui conduzindo os pensamentos dela. Fazendo ela se centrar nela mesma. Eu pedi para ela repetir isso. Ela não repete. Não adianta. Tornar isso um hábito. Um treino. Para a gente doutrinar os pensamentos. E poder reeducar a ansiedade em nós mesmos. Então, no final do processo. Ela conseguiu se sentir melhor. E uma pergunta simples que eu faço. De zero a dez. Sendo zero ansiedade nenhuma. E dez ansiedade máxima. Quando começou ela estava com oito. Quando terminou ela estava com dois. Por que a técnica de valorar o que você sente é tão importante? Porque você torna concreto o que de fato é. Emoção é uma coisa abstrata. Mas a gente sente no corpo. A gente sente no corpo. Tudo que você manifesta no corpo astral. Ele se condensa no corpo físico de alguma maneira. Ou por comportamento. Ou por sensações. Então, o frio na barriga. Aquele oco no estômago. Suor. Essas manifestações físicas. Do que você sente. Provam de que o nosso corpo astral é real. É concreto. Então, você pode medir o que sente. E aí, eu pergunto. De zero a dez. Como estava a sua ansiedade antes? E como está a sua ansiedade agora? Quando a gente tem essa percepção. De que as nossas emoções podem ser mensuradas. Medidas. A gente recobra o controle do que sente. É como se... Você parou para antes, não é isso? É. Eu posso medir o que eu estou sentindo. Eu posso dar uma pontuação para o que estou sentindo. Então, isso se chama psicoeducação. É o que o negro falava. Alquimia mental. A gente perceber que a nossa mente, ela é concreta. Ela é real. E ela produz coisas. Se ela produz coisas, eu preciso estar à frente dessa produção. E não atrás dela. Eu não posso estar reagindo o tempo todo. Eu preciso estar proativo o tempo todo. Centrado em si. É uma técnica muito simples. Mas que surge resultados maravilhosos. Maltrisa, como está a sua semana? Vai tratar de lutar com o Marcelo. Eu faço ideia de como esteja. Venha para cá. Eu faço ideia de como esteja. Mas a gente precisa ler o vídeo. A minha semana... Aliás, eu estou lendo o vídeo. A minha semana foi complicado. O cara que eu perguntei com a mão da minha mãe, né? A minha mãe está em casa, né? A Drica não está dando para ouvir ela, não. Valeu, Vini. Valeu. Ela está em casa. Amou a minha mãe. E agora, a preocupação em casa da atenção para ela. Atenção para ela? É, porque a ansiedade dela é grande, né? Melhorar, sair daqui do estágio, não está em situação. Como é que você se sentiu durante essa semana? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É, porque eu estou preocupada. Preocupada. Muito preocupada. Não seria voltar para casa de outro dia. isso aí eu percebi a sociedade era grande mas sempre eu comprolar essa parte de mim que ele falou assim, se acordar os pensamentos negativos mesmo em seguida ele desistia e eu dei de saúde 40 saúde 40 porque ela falou uma coisa aqui que me chama muita atenção e que poucos notam ela disse assim quando vi os pensamentos negativos eu dizia, não, por quê? questionar seus pensamentos e mudar seus pensamentos muitas vezes, Sione quando a gente tem um sentimento ruim a gente não percebe que ele é precedido por um pensamento muito rápido que a gente não questiona que a gente não pergunta é assim mesmo? por que tem que ser assim? porque eu estou pensando assim quando eu era mais jovem estava caminhando para ir para a rua e passou um pensamento bem pesado na minha cabeça uma ideação suitiva naquele mesmo instante quando acabou o pensamento eu me questionei não, por que eu estou pensando assim? questionar o que você mesmo pensa questionar os seus próprios pensamentos é refrear as consequências que ele traz porque nós somos os únicos seres que além de raciocinar é capaz de raciocinar sobre o raciocínio sobre pensar sobre os pensamentos mas a maioria das pessoas esquecem isso e se entregam a essa sucessão de pensamentos ruins é e termina 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 essa capacidade de nosar o fluxo do que se anda pensando principalmente quando a gente já reconhece que temos muitos pensamentos ruins deprimentes tristes é uma técnica de tratamento de terapia questionar o que você pensa e não aceitar simplesmente o que passa na sua cabeça chega ele chega por mais que você não queira mas você pensa negativo as coisas pode então se ele é uma coisa que chega a nós ver o alimento ele cresce ele cresce eu ouvi Marinho dizendo foi Marinho isso não é fácil né porque a gente não é mentalmente educado a gente não é a gente não tem esse arco pode não tem esse arco do nosso trabalho Rodrigo a gente sabe Sione que muitas muitas ideias que chegam a nossa cabeça não surgiu em nós foram inspiradas foram sopradas a nós porque esse mundo não é feito só de espiritualidade boa há muitas influências as energias o próprio corpo às vezes marqueia e determina certos pensamentos por exemplo Oi Su quer falar? Matheus levantou a mão acho que ele quer falar fala Matheus Boa noite Boa noite vai dando licença é só uma soma nisso que você falou é porque cada vez mais eu venho me aproximando da hermética e polaridade e vibração então dentro da lei hermética é se a gente é pego por um pensamento uma energia que está num polo negativo é exatamente o que você acabou de falar é exatamente conduzir o pensamento para o polo oposto e aí dessa forma tentar mudar a vibração e a partir disso essa tentativa de sair desse determinado estado que a pessoa não esteja querendo estar nele perfeito foi muito bom você trazer essa visão hermética polaridade e vibração porque a gente acha que isso é uma coisa muito abstrata mas você para que foi isso quando questionou o que pensava porque o pensamento em uma polaridade e quando você questionou você febrou essa polaridade rápido se chama pensamento automático vem você não pressiona e ele afeta você de uma forma positiva ou negativa eu vou contar uma historinha aqui depois que você falar fala eu comecei a fazer massagem receber massagem de Chatsun há muito tempo atrás antes mesmo de conhecer a Fé e a massa terapeuta foi quem identificou ela disse que eu tinha esse tipo de pensamento que ela disse assim eu não sei como é que você consegue porque não é fácil estar dentro da sua cabeça com certeza você essas dores todas que você sente é um somatório disso porque ela dizia assim você não consegue concluir um pensamento você já emenda em outro e emenda em outro e isso está causando as suas crises de asma isso está causando as suas crises de ansiedade e aí ela me passou exercício justamente de mandar um pensamento parar para que outro pudesse ser concluído e eu só posso pensar nessa coisa que estava tentando chegar depois que eu terminasse o que estava antes e aí com essa doutrinação depois a gente teve um caminho da luz que nego mandou a gente acender uma vela ficar focado naquela vela e ele disse assim todos os pensamentos que vierem durante aqueles acho que era 30 segundos um minuto não me lembro era um tempo bem curto e aí ele dizia todos os pensamentos que chegarem nesse momento você vai dizer para eles parem você não vai pensar em nada você vai focar somente na chama eu quero que você pense só na chama e o que ela provoca em você não quero que você pense em mais nada então tudo que vier de fora manda embora e aí foi quando eu consegui colocar em prática o que tinha sido me dito há muitos anos atrás para eu tentar eu comecei lá mas não eu acho que eu só vim concluir realmente anos e anos depois já na EFE com essa doutrinação que Hamilton ensinou focar somente numa coisa naquele momento todo mundo sabe o que tem que fazer quando sente uma dor de cabeça todo mundo sabe que remédio tomar quando está com a via todo mundo sabe o chá para que serve esse chá para aquele problema quando o assunto é do corpo físico a gente tem muitas respostas mas no corpo astral a gente é muito negligente muito negligente por tudo isso que a gente está falando até agora e essa prática de questionar os pensamentos é uma maneira de reeducar o nosso corpo astral eu vou chamar a Aninha para tratar com a Malfrisa Adriana antes de eu vou contar mais uma história Adriana Oi Oi eu tenho uma dúvida já está falando sobre ansiedade principalmente é por que desencandeou tanto assim desde o tempo para que eu sei que teve a pandemia eu sei que mas é que quando a gente começa a ler sobre a depressão a tristeza sempre existiu só que antes era desencandeado por causa de um relacionamento por causa de um falecimento de alguém de uma tristeza mas hoje em dia a gente verifica que é por vários motivos tem vários motivos se a gente for conversar com pessoas diferentes são motivos diferentes só que a proporção está tão tão grande assim chega a ser assustador aí eu queria às vezes eu fico pensando meu Deus o que está acontecendo eu sei que tem a história do espiritual que tem que desfazer de tudo para limpar a casa para reconstrução de tudo mas o porquê dessa tão forte você sabe até explicar tão generalizada né antigamente tinha um motivo era uma morte de alguém era era problema de relacionamento a maioria às vezes era um problema de relacionamento mas hoje em dia se a gente for verificar tem vários motivos assim até às vezes até uma besteira quer dizer até porque pode ser besteira para mim mas para outra pessoa não é mas às vezes até uma coisa assim que né que você diz poxa por isso né se você procura causa nos problemas vai ser muito difícil encontrar um problema que responda essa pergunta porque tantas pessoas estão ansiosas né essa geração anda assim não tem uma causa tem várias causas causas culturais da própria geração a própria percepção do mundo hoje em dia está muito diferente de 10 anos atrás apenas apenas de 10 anos as coisas estão mudando muito rápido não tem nenhuma causa mas deixa eu responder essa pergunta com outra pergunta por que o coronavírus se tornou uma pandemia mundial não é apenas porque ele é contagioso não é apenas porque ele tem uma taxa de contagem muito rápida mas é porque a gente vive em sociedade a gente vive e compartilha não apenas o ar que respiramos a gente compartilha o que o outro sente o que o outro pensa o que o outro faz nós somos animais de imitação então a gente quer estar junto por empatia a gente sempre convive e esse comportamento faz com que a gente partilhe também as coisas boas e ruins que a vida dá por exemplo uma escola como essa uma escola daquela que teve um surto de ansiedade havia crianças ali havia adolescentes ali que nunca teve uma crise de ansiedade mas se nessa sala os meus amigos estão todos manifestando ansiedade por empatia eu me sinto igual por empatia eu me sinto igual não é coisa consínica não é porque eu quero é porque nós somos animais de imitação esse comportamento de imitação é o que nos define como cultura como pessoas que faz parte de um mesmo grupo desde a família até a família maior que são os amigos então Maio quando você se preocupa comigo por uma coisa que não está te afetando mas você vê que está me afetando por empatia você sofre da mesma coisa que eu sofro então você se torna ansiosa como eu estou ansioso por empatia eu sofro junto com o que é um erro uma falha nossa de comportamento porque a empatia não serve pra isso a empatia serve pra compreender o outro aonde o outro está e não trocar de lugar com ele no caminho da luz Ivani falou uma coisa que me tocou muito e falava disso se lembre que a cruz do outro não é pra ser carregada por você eu estou falando de forma livre a cruz do outro é do outro você precisa compartilhar o caminho como aquele que ajudou Jesus e não ser crucificado no lugar do outro lembram da passagem que Jesus não conseguia carregar a cruz e outro foi chamado pra carregar no lugar dele pronto a gente faz esse papel por empatia a gente divide a carga mas cada um tem a sua cruz se lembrar disso é estar disponível mas não afundar junto eu vejo isso muito forte a você porque ela está passando por um momento na família muito difícil mãe marido irmão mas ela sabe a quem pertence cada cruz precisa saber e se lembrar disso que você tem a sua que você tem a sua e ainda que a gente queira se colocar no lugar do outro a gente não consegue porque eu não tenho méritos pra isso não é que eu não queira porque eu não tenho méritos pra viver a tua vida a tua história essa cruz não é apenas coisa de isso é a somatória de quem você é de como você se definiu nessa internação então não pense que é você está sendo bonzinho quando se coloca no sofrimento do outro você está apenas se iludindo um no outro achando que é detentor das respostas das soluções não é eu dizia nele às vezes as pessoas são muito injustas com o negão porque porque colocava sobre ele a cruz que não era dele e exigia a solução e quando ele não dava se magoava com ele e ir embora e ir embora porque tirava de si a responsabilidade e dava a ele mas como ele podia fazer isso se não pertencia a ele então a gente precisa aprender a compartilhar os desafios e não tomar lugar do outro porque o outro é tão iluminado quanto você é tão potencial quanto você é é tão forte quanto você está sendo ele está aqui como você está então a gente compartilha às vezes o remo mas cada um está no seu lugar vai não desculpa essa pauta socando essa pauta sofre agora eu vou ficar lá e deixar ela rolar eu vou pegar o contexto de Lu a pergunta de Lu na minha visão também tudo o que ele falou e eu vou complementar com o meu ponto de vista eu sei que o mundo fala que a ansiedade é excesso de futuro quando a gente já se coloca lá no futuro tem que viver o processo e na busca desse resultado e com a pandemia principalmente dos jovens teve esse futuro incerto todos nós mas os jovens mais ainda esse futuro ficou incerto e aí como existe vibração né houve eu acho que a criação é uma energia comum onde todo mundo ficou com essa insegurança sobre o futuro então todo mundo ansiou de saber e até hoje eu não sei saber onde isso vai nos levar e aí imagina a gente que tem mentor teve tantas aulas aqui tem conhecimento né teve aulas sobre espiritualidade teve aulas sobre a morte no sentido espiritual no sentido físico imagina a gente também teve medo a gente também teve medo imagina o tipo de pessoas que não tem cuidado nenhum com a questão espiritual que a questão do imediatismo a questão de acreditar que só esse corpo é o corpo que vive e que anda e que acaba tudo então assim eu acho que foi uma catágua catágua coletiva que envolveu aí a todos nós mas uns foram impactados com a esposa né catágua que fala que é catágua é uma tomada de consciência sintetizando muito simplesmente é isso eu vou falar o inconsciente coletivo pode ser melhor deve ficar mais claro tá misturando os conceitos eu sei é eu vou falar o conceito eu vou chamar de um porquê a catágua tem a consciência no caso realmente acho que foi inconsciente foi um inconsciente coletivo que a gente entrou nessa onda e em algumas pessoas a onda bateu muito forte e outras e quem já tinha um certo conhecimento e técnicas né porque a gente tem os instrumentos a gente tem que aprender a usá-los ter habilidade ter habilidade pra isso e quem já tinha o mínimo de habilidade pra usar essas técnicas e instrumentos usou porque a gente aqui na nossa escola não parou foi grupo de oração pra um lado foi rei a distância do outro foi conversa né é individual conversa em grupo porque a gente já tinha uma certa habilidade pra atuar nesse momento então acho que houve essa questão coletiva mas que em cada um bateu de uma maneira diferente única única e aí é quando eu trago a questão da manhã né um exercício de autoconhecimento é você observar qual o seu último pensamento antes de dormir e qual o seu primeiro pensamento ao acordar essa observação lhe leva pra onde sua mente está ali e antes pra onde sua mente está ali e levando eu Malfrisa ela disse que se perguntou por quê eu fiz um curso em 2015 que foi um curso de meditação e nesse curso se falou que nós temos uma mente pequena e uma mente grande que é a mente pequena é aquela mente dos impulsos físicos daqueles pensamentos do subconsciente né aqueles pensamentos que nos levam pra esses lugares de baixa energia né e tem a mente grande que é aquela mente que nos eleva que é aquela mente né que nos liga que nos inspira de outra forma é e eu sempre e esse assim quando vem um pensamento né negativo destrutivo ou autodestrutivo não é você é a sua mente pequena mas não é você consciente é o modo automático né e aí hoje eu tô no meu dia desse eu faço 10 milhares mas todos os dias às vezes na rua passa uma situação de violência uma situação que a gente vê e a gente tem vontade de reagir violentamente também a gente se contamina naquele ambiente e a gente fica com raiva coisas que a gente vê na televisão e a gente pensa ali naquele momento coisas baixas baixas mesmo lá do nível né e aí quando às vezes me vestir justamente no trabalho quando eu sinto aquela situação assim que vontade de pegar o lance pela pela agora aí eu aí eu paro aí eu já não pergunto o porquê mas eu já eu digo que essa eu digo pra mim esse pensamento não é seu esse pensamento não é seu eu digo a mim esse pensamento não é seu é como se minha mente grande eu trouxe essa minha mente grande pra falar com a minha mente pequena porque aquele aquele acesso de raiva ou aquele acesso de autodestrutividade não é meu a gente a nossa mente não não nosso poder mental não foi nos dados para isso mas como a Adriana falou dentro desse corpo dentro dessas condições dentro desse planeta a gente é envolvido né nessa condição então hoje eu já não me pergunto mais porquê isso eu tô pensando eu já eu já me regulo eu já digo ó esse pensamento não é seu esse pensamento não é meu isso não me pertence essa não sou eu eu digo mentalmente pra mim mesmo né pra pra desfazer aquele pensamento e questão da manhã né também nessa é nesse período de 2017 que eu falo da minha aula tem um livro chamado milagre da manhã eu sempre gostei desses rituais da manhã né e tem um livro chamado milagre da manhã que ele fala que ele fala dos seibas que são cinco cinco práticas que você pode fazer pela manhã que pode ser curtas até 15 minutos ou pode ser longas a depender da sua condição da manhã né de tempo que você tem disponível e aí a hora que você tem que chegar no trabalho e a sua disposição pra acordar porque exemplo eu hoje eu acordo meia hora antes do meu horário que seria pro meu trabalho pra fazer minhas práticas tem gente que precisa de uma hora e acorda né tem gente que não acorda enfim mas três horas são três e aí os seis são primeiro silêncio você acorda e silencia e aí você vai escutar sua mente no caso o que é que sua mente está produzindo e lhe dizendo e aí você já observa né depois afirmações e aí você ter suas auto afirmações né de força de poder cada uma tem a sua visualização você faz a visualização é você visualizar e aí é pessoal né tem gente que coloca imagens na parede se você tem um quadro você fica olhando aquele quadro se você faz colagem fica olhando tem gente que só mentaliza visualizando aquela imagem mental que você quer né depois leitura e por último escrita que o exercício da escrita pela manhã inclui escrever os sonhos né você escreveu os sonhos que você teve isso é um exercício de ativação mental que ajuda pra mim pra mim me ajuda hoje eu não faço os severs assim nessa ordem eu faço os salvadores que elas chamam que é silenciar afirmar silenciar é observar o que está acontecendo você com respiração afirmar e aí você fala você fala pra você né você sozinho você fala as afirmações que você quer então eu sou luz eu sou poderoso tem várias afirmações eu 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 sou prosperidade né eu sou o caminho da verdade e a vida eu sou luz o que você quiser eu tenho eu tenho um caderno de afirmações onde eu produzo minhas próprias e quando eu vejo uma que eu gosto de outras pessoas eu anoto e aí eu leio ou com a oração aí ela fala visualização você visualizar coisas que você quer tem gente que leva para o lado material que fica visualizando comprar um carro que fica visualizando entrar numa universidade que fica visualizando ganhar dinheiro tem gente que se você quiser visualizar um sol um caminho de paz um campo verde um muda um cristal o que você quiser é a sua intenção né a intenção depois a leitura e aí você escolhe um trecho não sei nada longo significativo e por outro uma escrita e tem gente que ainda acrescenta uma atividade física e aí você coloca no seu tempo né ou uma yoga um pixi um pixi um pixi também imagina um pixi um texto um pixi isso que ela essa pessoa dá uma dica a tudo o milagre da manhã é um método que é um bestseller mundial assim tem uma página só sobre ele é um livro vendido mundialmente você até o tema né pode ser o milagre da manhã e tem outro livro sobre o milagre da manhã que ele traz para o lado financeiro como se tornar milionário usando o milagre da manhã como ser mais produzido usando o milagre da manhã porque assim em algum lugar nos Estados Unidos é como se fosse uma não é uma religião mas é uma doutrina como a galera segue com muito afim mas eu acho que cada um pode descobrir o seu ritual na final e eu concordo com Adriano que é muito eficaz eu mesmo quando eu não faço por algum motivo eu sinto totalmente a diferença né eu tenho o meu que eu faço e eu sinto muita diferença no meu dia quando eu não faço né porque amanhã eu acredito que amanhã determina de certa forma o seu passo durante o dia e como por quê? como você vai reagir? porque os problemas vão vir as pessoas vão vir a rua vai vir o mundo vai vir mas como você reage a ele é a única coisa que você pode controlar real você não pode controlar o outro você não pode controlar o trânsito você não pode controlar seu trabalho você não pode controlar suas amizades sua família você não pode controlar nada disso a única coisa que você pode ter o mínimo de controle é sobre a sua reação ao que acontece e o ritual da manhã me ajuda a ter mais controle estou usando o controle assim no sentido de consciência consciência das minhas reações durante o dia né interessante essa observação é que as vezes muitas vezes a gente passa o dia reagindo é a pessoa age da forma que a gente responde no automático e passa anos e anos e anos e encarnações até a gente a gente começa a ter consciência que não é fácil ter a consciência e se portar da forma consciente deixar de reagir a gente a gente muda o contexto e há anos a gente não mudou por quê? porque há anos a gente agia da mesma forma é sempre seguir o mesmo padrão energético o mesmo padrão vibracional a gente se contagia com aquele padrão e dá andamento e quando a gente começa a mudar isso entendeu? aí você vê o resultado você vai acho que pulando tá mudando não, não é que pulando tá mudando é que às vezes deixa eu ver a gente passa uma que é rasguir a nossa mudança muda esse padrão eu tenho um tenho pessoa me querida que é assim todo mundo fala aí a pessoa não ouve aí eu descobri o padrão com a nossa mudança aí o que é que eu faço? quando eu abordo o assunto eu já abordo de forma totalmente diferente e dizendo eu já sei que você vai achar isso mas eu me desculpe antes de achar aí como eu sei que o padrão daquela pessoa é questionar de ser diferente aí a pessoa parece não, eu não achei mas ia, briga mesmo então aí eu me vi até com essa pessoa eu me amo muito mas você com seu jeitinho bobo acaba a gente fazendo o que você quer mas não é não fui eu não, não foi a minha e as pessoas também algumas que tem um certo grave com a ciência isso não é fácil nem para a gente não é fácil você começa a mudar o seu o hábito faz o mundo a gente o hábito faz o mundo ninguém chega a um autoconhecimento que eu acordou e agora é é é é uma sumidade é uma pessoa equilibrada e outra as pessoas que chegaram a conquistar um equilíbrio maior nesse planeta foi porque foram atrás se forçaram muito ainda passam e passam por muita provação porque a energia cósmica desse planeta ainda é uma energia de desequilíbrio não é uma energia alinhada não é uma é uma energia que lhe alinha naturalmente a natureza é perfeita mas a energia ainda desse planeta ela é uma energia que desequilíbrio é a energia desse equilíbrio então assim as pessoas as pessoas que a gente tem que se preocupar você tem que se preocupar como você se manifesta no mundo não com o mundo em si mas como você se manifesta no mundo então assim e aí como as pessoas olham quando você eu tive uma situação na escola onde uma pessoa me atacou para as fronteiras justamente porque ela estava lá porque eu mudei tá entendendo isso? e eu olhando para ela eu disse ainda bem que eu me deu o direito de mudar eu fico preocupada porque eu estava no mesmo lugar porque eu disse a ela porque ela fez houve uma situação e eu já sei que ela é então eu falo eu baixei eu já entendi eu já entendi tá tudo certo não se preocupe não que a gente vai resolver tem a casa eu falo com ela sim aí eu fico beber água quando eu fico beber água ela subiu a energia de uma forma e começou a me atacar você não dá uma porque era você você não tem o que começou a fazer quando eu não trabalhei ela começou a falar aí eu bebi a água e mais fui atrás dela eu fui atrás dela mas fui com outro tom entendeu por quê? como eu disse às vezes eu tinha que ser guerreiro a gente não pode deixar as pessoas simplesmente atacar a gente e simplesmente silenciar mas a forma como eu reajo já é diferente Marcela a gente é espiritualista a gente é testa porque deixou de dizer uma coisa a minha amiga pequena dizia para eu esculhambar ela igual ela estava me esculhambando a minha amiga pequena já tinha dado uma besteira nela ela fez o fim eu ia perder o emprego hoje se fosse o fim porque eu tinha rodado a mão nela isso levou mais do que o outro lado foi? Oxe aí eu fui lá e ela também foi na escola eu bebi água e fui lá aí disse a ela o que eu queria dizer olha, cada um aqui tem seu trabalho você tem o seu tem o meu a gente trabalha em um ambiente diferente a gente tem a responsabilidade e eu e se eu mudei ainda bem que eu mudei eu me preocupo eu disse eu me preocupo em estar no mesmo lugar sair porque eu tinha chamado ela para voltar na sala do diretor eu disse vamos conversar na sala do gestor para sair gritando na escola para quem quiser se ouvir eu estou né? foi aí quando eu voltei eu já voltei a balada e se eu tenho água de novo aí o povo já olhou para mim diferente né? o que que foi que aconteceu? porque aí a pessoa me veio chorar no trabalho e no trabalho eu tenho que mandar uma força assim para lidar com as crianças com as famílias aí eu decabei eu tive ali assim um choro parecia que eu estava desaguando mas houve esse ataque justamente porque eu mudei minha costura na escola e minha mente pequena me dizia para eu atacar ela da mesma forma só que eu naquele momento eu disse não não posso fazer isso eu me lembrei muito de eu me lembrei eu me lembrei de mim quando eu entrei aqui inclusive até o pessoal do trabalho me ensina a resposta rápida nem dela respirar porque a minha missão foi muito rápida e muito como ele dizia ela só foi entendeu? quando eu entrei era coisa em cima de coisa feminina pega mesmo acho que eu fui uma provação na vida dele né? meu grande problema assim meu problema não era amor aí eu acho que era a ira a revolta e aí essa essa prática da mente pequena a mente maior a mente superior e o hábito que faz longe eu respondi muito rápido aí uma vez a pessoa falou não mexer assim aí eu pensei na resposta mas eu não falei aí na mesma hora ele olhou pra mim com um asinho eu disse foi esse você pensou mas não falei tô no caminho até é o primeiro é difícil é difícil ser primeiro se iniciar depois você se trabalhar tomar consciência tudo isso também domingo tem tem os quatro eu esqueci agora o método aqui mas eu sei né? que é como é? então silenciar as quatro virtudes das métricas as quatro virtudes das métricas silenciar ousar persistir não tentar querer ousar silenciar e azer pronto é um grande problema para se iniciar o resto eu conseguia e tem um lidado popular que ela tem a mão de manhã ela fala assim se eu pensei eu posso falar eu acho eu acho que eu já pensei então eu posso falar eu acho que para a gente que está buscando essa mente maior essa mente superior eu nem tudo poder nem tudo mesmo que a gente pense e aí quando a gente fala percebe se esse pensamento é seu ou se esse pensamento é de uma mente pequena que naquele momento está tentando lhe conduzir e está tentando lhe manipular essa mente sim ela manipula aquela mente da manipulação e sim e aí eu fiz uma prática também uma vez só para atrasar e que ele falou sobre ele fez uma técnica que era assim imagine era uma técnica de visualização imagine um pote mostrou esse pote na sua mente um pote da forma que você quiser e deforma esse pote trabalha esse pote se ele tem detalhes se ele tem era o pote e aí a gente ficou alguns minutos ali trabalhando naquele pote e aí depois ele dizia assim sofre o pote e mentalmente a gente soprava aquele pote e na minha mente é que ele fez muito sentido o meu pote se esfarelou na minha mente e aí ele disse isso é uma construção mental muitos pensamentos nossos são construções mentais e se a gente consegue identificar porque tudo passa para identificação e soprar esse pote soprar esse pensamento que aí vem a inspiração você topra o pensamento ele se desmonta ele se deixe e essa técnica do pote também me acompanha até hoje na vida quando eu não faz muito tempo que eu tenho crise de ansiedade já tive mas não tenho mas às vezes que eu trabalho em algum lugar que eu sinto algum início de tacardia ou algum início de fumigamento na ponta dos dedos assim por algum motivo de estresse aí eu já mostro o meu pote eu sinto se eu puder aí eu rapidamente mentalizo o meu pote e sopro o meu pote porque é como se eu dissesse assim esse pensamento não é meu e além de não ser meu eu sopro e aí eu faço essa técnica do pote foi uma aula de obra que o professor fez essa técnica do pote e em mim fez muito sentido porque também as coisas não tem que fazer sentido pra quem faz né aí com o meu pote e fez muito sentido esse pote existe na minha vida isso é uma técnica de pensar sobre o pensado isso de raciocinar sobre o raciocinado né a gente está vendo várias técnicas que a Aninha trouxe o milagre do milagre da manhã o milagre da manhã o que lucitou ao orar o texto você precisa encontrar o seu ritual nesse momento pra você tomar o protagonismo o pior que tem nesse momento é você deixar acontecer o vácuo tomar conta na mente e a mente ser preenchida com coisas que não são funcionais que não vão produzir em você um estado emotivo positivo vai pro que quer vai pro que quer três pensamentos três categorias de pensamento fica a sua semana minha semana foi de muita gratidão né por ter podido fazer esse caminho da luz sem desaperdição de fazer esse caminho da luz e ter realizado junto com todos vocês o caminho da luz mas também de uma inquietude mas uma inquietude por entender que eu preciso assim tomar decisões sobre a minha vida porque eu estou fazendo escolhas que me levam a tomar decisões e tudo que leva a gente a tomar decisões a gente precisa refletir bastante pensar pra né tomar uma decisão mais acertada mais próxima do acertado possível então ao mesmo tempo uma semana de muita gratidão mas também uma semana de muitos pensamentos né pra mas não ansiosos mas assim de uma preparação para a luz obrigada não só ao amanhecer mas em qualquer momento do seu dia você precisa estar muito atento a três tipos de pensamento são três categorias que acontecem em nós né é engraçado a gente sempre ouve falar da primeira lei é que tudo é mental mas a gente escuta e não percebe como isso como essa mecânica funciona né antes de entrar nas três categorias de pensamento eu preciso dizer isso o tempo ele é diferente em cada um desses padrões desse universo em nós o tempo no mental ele é muito rápido o tempo no astral ele é muito distendido e no tempo no físico ele pode ser tanto rápido quanto lento mas você se sente de uma forma muito concreta então três tipos de pensamento que é muito rápido define muito como você vai se comportar pensamentos de desamor de desamparo ou de desvalor pensamento de desamor desamparo ou desvalor essas três categorias afeta muito quem você é e como você se manifesta no mundo se comporta na vida porque como eles são muito rápidos e você não os questiona você acredita que é isso então Maltrisa toda vez que você começar uma frase eu sou e terminar ela de forma negativa saiba que isso está determinando quem você é e não necessariamente de uma coisa boa de uma forma saudável então se você diz eu realmente não mereço isso eu realmente não sou amado eu não me sinto amparado por ninguém eu estou sozinho eu não tenho a quem recorrer são tipos de pensamentos que se enquadram nessas categorias desamparo desvalor desamor a recorrência desse pensamento e a crença sobre eles é o que causa a maioria das nossas doenças dos nossos conflitos e destrói nossas relações destrói se você realmente intimamente acredita que não é merecedora de ser amada você também não vai saber amar ninguém se intimamente você não questiona e não se valoriza porque você acredita que não tem valor você sofre da síndrome do inconstruo por exemplo porque você não tem valor sobre si e você não questiona por que eu não mereço por que eu não sou você simplesmente acredita mas isso acontece numa fração de segundo tão rápida Marcelo que o que inunda depois desse tipo de pensamento são emoções que te deixam desamparado insegura e aí você já não questiona o que pensou você foca apenas no que sente e sentindo assim você age de uma forma disfuncional você se comporta de uma forma negativa mas é porque você não parou pra pensar sobre o pensado então toda vez que você perceber atravessar na sua mente uma frase eu não sou saiba que você está sendo acometido de um tipo de pensamento disfuncional a Aninha contou um momento na experiência dela em que ela foi confrontada por outra pessoa de uma forma muito honesta muito contundente muito agressiva por que quando a gente muda o nosso padrão a gente afeta o outro e afeta isso muito mais do que você imagina o outro que não está equilibrado não suporta o teu equilíbrio a luz incomoda as trevas ele não contou essa história pra mim as trevas se apresentou a Deus e disse Senhor a luz vive me perseguindo pra onde eu vou ela me persegue eu não aguento mais isso aí Deus perguntou a luz mas por que tu persegues as trevas e a luz respondeu eu não persego eu não persigo as trevas porque aonde eu vou eu só vejo luz não há percepção mas há um incômodo latente há um incômodo latente e sabe quando é que você é atingido quando você está bem você vai pro trabalho você está realmente equilibrado harmoniosa e aí você recebe a lapada dessa e você aguenta você percebe que incomodou no íntimo você disse eu consegui aquela pessoa você avalou porque eu estou vendo mas aí ela vai lhe mudando com aquelas palavras aquelas atitudes mas você está bem mas é como eu digo o diabo está nos toques o diabo está nos detalhes aparece uma terceira pessoa e diz se eu fosse tu eu não aguentava isso te destrona isso te destrona porque você se sentiu julgado enquanto você se sente apenas confrontado você resiste mas quando você se sente julgado toca nas tuas crenças íntimas porque você diz como é que eu estou sendo visto agora e isso te abala porque a gente se preocupa muito como o outro não vê e a gente vê e a gente fala ela não está ela não está ela não está ela não está estou ouvindo ela na prática eu ia estar falando tem uma pessoa que eu estava em uma sala no momento do encontro ela não estava ela tinha saído para avançar quando ela voltou ela me viu a balada me viu chorando e ela disse que pensou aconteceu alguma coisa que é Marculiane é Marculiane Marculiane chorar ela pensou eu vi Marculiane desse jeito perguntou aí ela ficou querendo saber o que aconteceu quando ela soube aí ela disse que eu ia perder meu emprego que eu ia dar aula para a galera e não sei o que não é aquela história e assim porque justamente quando a outra pessoa olha para você não espera aquela reação espera outra reação de você e você age de uma maneira que ninguém esperava ok vindo de você esperava outra outra reação né outra forma de nadir exato então já aconteceu contigo né Tris vem a falar aqui que ninguém está ali ouvindo assim já aconteceu muito meu trabalho é assim eu venho conversar com o amigo porque eu vi seus trabalhos né e eu não chegava aqui ela via que ela disse mas ninguém via mas a gente conversava muito conheceiro estava aqui né e eu não vinha trazer para alguém eu vinha conversar com ele era diferente muita gente trazia tudo né era de nem saber muito aí no meu trabalho as pessoas perguntavam por que não falavam isso ela disse tudo aí me chamava assim da minha calma né mas não era um simbado fala não era assim para tu agir mas eu agir certo incomodou outras pessoas sabe né mas eu agir certo não agora não é não meu trabalho não é esse meu trabalho é fazer a coisa assim é fácil ficou errado para um mas para mim tá certo aí tem como mudar até mesmo chegar eu não tinha eu sabia que ele chamava exato e porque a gente é referência é quando você se comporta assim você se torna referência aí eles é 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 uma das coisas mais sensíveis que a gente passa quando convívio é exatamente o sentimento de estar sendo julgado é o que mais lhe tira do eixo porque é muito sutil o diabo tá nos toques né aquela aquele comentário aquela ironia avisada é o que mexe com você comentário por isso que é tão difícil o trabalho com pessoas mas é o seguinte é muito difícil esse auto aperfeiçoamento porque é muito fácil você perder o centro quer comentar alguma coisa? eu vou comentar eu vou comentar depois que negão fez o a gente tava no círculo de fome de alegria depois ele fez uma fila e mandou uma pessoa ir dando uma tapa na outra assim agradeço alguém tarde e aí foi deu outra tapa aí foi e começou assim o ciclo de tapa 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 quando chegou quando chegou em mim essa pessoa deu uma tapa eu apertei a mão nela assim eu fiz assim aí ele olhou pra mim no sentido assim e eu não sabia porque você não tinha combinado pra mim não ele olhou assim e riu porque era como se ele queria até para aliviado mas ele queria demonstrar a técnica se ninguém rompe o ciclo a gente se mata enquanto humanidade como a gente tá se matando pra você ver como o mentor estava adiantado eu disse isso a todo mundo quando eu comecei o curso de psicologia eu disse nego eu tô aprendendo lá o que eu já sei o que eu aprendi aqui o que nego fazer com essa técnica é o que a gente faz com os nossos pensamentos a gente obedece sem questionar quando o mentor disse dê uma tapa no próximo era claro uma tapinha não saiu todo mundo quando o mentor eu vou passar quando o mentor disse dê uma tapa e repita ninguém questionou repetiu a ação sem se questionar os porquês até chegar em aninha que quebrou o ciclo a mesma coisa acontece no nosso pensamento às vezes a gente começa a se comportar sem questionar por que eu estou me comportando assim por que eu tô assim se a gente não desenvolve essa psicoeducação a gente vai reagir e não proagir a gente vai sempre sabe senhora responder a vida e não se antecipar a vida Julie abre o microfone é só pra falar que é essa questão de a gente se importar com esse julgamento que você estava falando aí né dessa pontinha se eu estivesse no seu lugar eu faria diferente né eu estava vendo um neurocientista falar e ele disse que a gente tem essa herança dos nossos dos nossos antepassados de alguns milhões de anos atrás que viviam em bandos e que se importavam com a opinião das outras e que a gente tem isso de herança o nosso cérebro ele funciona assim então é muito difícil a gente seguir o caminho contrário justamente por conta disso porque o nosso cérebro ele está meio que condicionado né e por isso é tão difícil é verdade há um condicionamento mental mas a vida se transforma e essa transformação não é passiva ela é ativa somos nós que nos melhoramos individualmente coletivamente por conta de conversas como essas muitas pessoas no mundo tem conversado isso e tem trabalhado isso e tem compartilhado técnicas de fazer de forma cada vez mais aqueciente a gente está muito avançado para curar o corpo estamos avançado agora estamos avançando agora para curar a mente quando a mente estiver sã o nosso corpo astral o nosso corpo de emoções vai se curar naturalmente porque é consequência porque é consequência o corpo e a mente não são duas coisas o corpo e a mente elas interagem de uma forma tão íntima tão conectadas que não há como separar uma coisa da outra a gente precisa levar isso em consideração se eu estou com fome meu julgamento é afetado a historinha que eu ia contar um grupo de estudantes fez a pesquisa sobre a tomada de decisões de juízes e eles perceberam que os juízes quando estavam mais perto da hora do almoço ou seja com fome davam mais abre as copas do que quando estava alimentado no manhã cedo porque quando ele estava alimentado no manhã cedo ele pensava melhor analisava melhor mas perto da hora do almoço eles tomavam decisões mais apressadas então pensava menos ou seja o corpo mental dele estava sendo influenciado pelo corpo físico pela mente física quando você acorda de manhã você acorda desabastecido então a tua mente não vai estar funcionando normalmente a água o café a comida isso muda também a forma como você pensa então vejam quantas ferramentas a gente tem para recondicionar o fluxo de pensamento que determina a maneira como a gente se comporta porque no fim das contas o que vai importar é o que você faz e não não como você intencionou fazer entendeu mais eu vou trazer uma situação que estava em dar minuto eu passei por uma situação de violência um assassinato e quando aconteceu em 2007 eu fui sentada porque as pessoas chegavam para mim e diziam assim você quer que eu faça isso com as pessoas né porque foi um mandante um assassino você quer que eu vá lá e faça isso e eu dizia não as pessoas iam na casa da mãe dele e diziam assim eu vou agora é só se ela dizer que quer e eu tive que convencer a mãe dele a não permitir porque ela queria né ela como mãe quase sofrida pelo assassinato do filho ela a mente pequena dela dizia que sim e eu fiz e eu tive que trabalhar com ela conversar com ela e dizer assim não é esse o caminho não é esse não é esse e acho que as pessoas chegavam vendo ele era na captura assim e dizia assim é só você é como se tivesse na mão da gente aquela aquela decisão né e estava e estava naquele momento e eu dizia assim eu não posso devolver uma dor que eu estou sentindo da mesma forma porque eu vou eu vou me igualar a ele eu me colocava no lugar do assassino eu vou ser assassina alguém que me causou essa dor eu vou ser igual então eu sou igual só para pensar na minha mente eu não sou igual a ele eu não sou igual a ele e eu tive que convencer com a minha mãe dele e aí passou-se meses seis meses depois um deles foi assassinado o assassino o assassino mesmo foi assassinado e aí chegava para mim e disseram assim agora você está feliz aí eu disse assim não eu não estou feliz porque a minha justiça vai demorar mais ainda agora porque a justiça que eu queria dependia dele vivo e eu não queria que acontecesse com ele que a família dele passasse pelo que eu estava passando naquele momento e passou e ficou sete anos esperando e com sete anos o andante foi preso e ele passou sete anos preso e hoje ele está solto ele usa uma conselha na perna tornozeleira eletrônica eu sei eu não sei onde ele mora mas não sei a cidade que ele mora e aí uma pessoa chegou para mim e fez assim olha eu não sei nem se ele falar com você se ele chegar perto de você se ela fizer alguma coisa com você ele já sabe né e eu tenho que dizer para essa pessoa eu disse passou passado já passou eu já perdoei para mim olha eu falando quem diria para mim isso é uma história da minha vida tem que ver chegar até aqui mas não é a minha vida já passou esquece ele está vendo a vida dele graças a Deus que ele seja feliz do jeito que ele puder e eu estou vendo a minha ser feliz do jeito que eu puder porque passado passou esquece porque as pessoas ainda vem catucar suas feridas para fazer você se mover contra aquilo que é da sua natureza contra aquilo que você quer o diabo está no toque o diabo está no toque e esse toque está no dia a dia em várias coisas eu lembrei disso porque era muito forte esse desejo da invidência das pessoas mas as pessoas queriam se apoiar na minha resposta está entendendo? eram as pessoas que queriam se ligar não era eu mas queria se justificar em mim e eu naquele momento graças a meu bom Deus graças a escola graças ao meio graças a todos vocês que me ajudaram eu não subi na linha não repassei a capa porque é muito forte quem quer ser a próxima? eu não vou fazer com todo mundo não vocês já perceberam que eu estou fazendo essa técnica mas eu não vou chamar todo mundo a gente está com o próximo a gente continua a próxima semana a gente continua com essa temática veja que até agora a gente está construindo um conhecimento que é bastante outro a gente está falando de como doutrinar os nossos pensamentos quando amanhece e aí foram apresentadas diversas técnicas a gente está aprendendo a pensar sobre o pensamento a gente aprendeu as categorias mais nocivas de pensamento desamor desamparo desvalor e a gente está descobrindo técnicas simples para ser aplicado para evitar as crises os cinco sentidos a técnica dos cinco sentidos concentrar-se na própria respiração no momento de crise então são pequenos temas pequenos temas práticos sobre nós mesmos como vai você graças agradecer todos os treinamentos do lado pode o professor fazer algo nas duas últimas semanas antes do caminho da luz eu estava muito desmitada não estava conseguindo trabalhar não estava conseguindo permanecer muito sentada não estava conseguindo nem sair de casa no final de semana do caminho da luz na quinta-feira eu já vi na escola consegui uma rei já recebi a legislação e já comecei a apresentar sinais de melhora no sábado e no domingo já foi um milagre mesmo operado na minha vida para eu conseguir participar de todas as atividades que eu esperava eu já tinha pensado eu vou no caminho da luz mas se eu não conseguir ficar assistir ficar muito tempo sentada eu vejo e no domingo se eu não conseguir permanecer eu vou me deitar foi o que eu pensei mas eu consegui participar do começo até o final até forrosar porrosar cuidando para ficar sentada no Sione para quem tem poder pois é ficar aqui acompanhando a vida da gente mais tempo sempre nos finais de semana eu venho para cá e passo o final de semana todo aqui no Sione mas já fazemos dois meses no Sione que eu não tinha porque realmente estava sem condições estava tendo que ficar mais tempo de repouso por conta dessa hemorragia que já tinha se preparando desde fevereiro continua mas já reduziu bastante no final de semana para cá e na segunda-feira eu voltei ao médico fui para eu marquei para outro médico já estava com cirurgia marcada com cirurgião definida para junho e tudo mais mas assim eu não estava conseguindo esperar até junho porque o sangramento vinha se agravando dia após dia e eu disse isso para o médico mostrei algumas fotos não sei como eu estava me sentindo e ele disse tudo que eu vinha fazendo toda a medicação que eu vinha tomando já há algumas semanas medicações fortes que só eram para tomar três dias eu já vinha tomando há semanas e que o outro médico mesmo autorizou fazer uso porque mas ele disse realmente essas medicações vai funcionar porque o seu caso realmente se muda é só o que vai resolver a cirurgia mas não estava encontrando vaga nenhuma para antecipar a minha cirurgia o outro médico já havia pedido há dez dias antes a minha e até então não havia encontrado nenhuma nenhuma vaga né e na segunda-feira desta semana se liga que está um médico se colocou à disposição da minha cidade e que para mim foi um plástico porque ele trabalha com mais de dois cirurgiais e as duas estão de licença de maternidade e ele já havia assumido os pacientes dela e ainda se colocou à disposição para assumir o meu caso que já era de outros cirurgiais e ele se colocou totalmente à disposição mandou falar com a secretária que faz a gente na mídia e ela disse não tem vaga ainda doido como é que mandou você para mim se ele está com a cheira completa até o final de maio eles fazem não aguento esperar até a gente vai se agravando vai baixando as defesas vai baixando vai aumentando a como é que chama a infunidade também mas a ferratina né e se se agravasse mais só que se agravar o caso você não vai ter condições nem se supleter a cirurgia aí ele se colocou completamente à minha disposição e fez a secretária de agenda eu me coloco à disposição eu vou fazer a cirurgia dela e é sempre difícil a gente encontrar isso no serviço público né eu sou do SASREP funcionária pública estadual quem se conhece o SASREP sabe que são filas e mais filas até para conseguir uma consulta para trabalhar então eu me sinto muito muito abençoada muito protegida muito amparada porque até o acolhimento que eu tive foi outro né com toda essa energia do Parque da Luz todas as orações Suzana se preocupou muito comigo Eduardo eu sei que vocês mandaram orações e podem ter certeza que me ajudaram muito porque o caso que vinha se agravando ficou um momento em que eu consigo fazer as coisas e quinta-feira eu me acordei muito cedo acho que eu acordei às quatro e pouca da manhã e onde eu estou morando agora a gente vê como aqui é alto dá para ver bem o céu dá para aquele momento em que o céu está meio azulado meio avermelhado então eu me lembrei muito do Negão levantava muito cedo eu dormia muitas vezes aqui e quando eu acordava ele já estava aqui em cima fazendo as coisas arrumando as cadeiras arrastando as cadeiras para lá e para cá ele sempre ele valorizou muito esse momento que é um momento muito mágico até a Juliana disse assim maninha será que eu estou em barco eu quero para rezar eu disse mas eu tinha conseguido rezar terminar o texto um dia antes porque eu estava me sentindo tão cansada que eu começava e dormia começava tudo não estava conseguindo fazer minhas orações com o peca e na quinta-feira assim para mim eu já me sentindo assim debilitada foi muito difícil de aceitar porque eu sempre fui aquela que trabalhava três horários no final de semana dava roupa da casa dos filhos e sempre sempre eu fico pensando assim pegando realmente era um pedagogo e um psicólogo bem mais avançado porque eu sempre usei essa técnica meus alunos acho que ele usa também a gente tem um aluno que tem muita energia que não para quieto a gente volta lá como ajudante dá uma responsabilidade porque a gente realmente consegue que ele interage de uma maneira mais eficiente e eu acho que quando o Negão me colocou como estrela ele usou essa técnica essa daqui é muito andada para o que essa dá um pouquinho de responsabilidade dela para ela se acalmar canalizar canalizar também energia então nesse momento nesse dois últimos anos principalmente do ano passado para cá em que minha saúde passou está passando ainda por esse momento de crise de cirurgia de emergência de baixar hospital de ir para a emergência muito assim triste por não estar conseguindo fazer as coisas e essa semana eu tinha programado para fazer tanta coisa eu queria tanto ir na cidade comprar umas coisas antes da cirurgia eu queria tanto ir na escola resolver algumas coisas deixar as coisas organizadas assinar as documentações que precisasse encaminhar alguns processos antes da minha cirurgia e eu não estava conseguindo na quinta-feira eu consegui ir para a escola municipal de trabalho passei a tarde toda lá deixei tudo organizado a pessoa presidente secretária de forçada eu consegui deixar a conta assombrada tudo organizado e na sexta eu fui para a escola estadual e também entreguei os atestados resolvi as pendências deixei tudo avisado com o servinho isso me acalmou também me acalmou também ver que as pessoas que trabalham comigo acolheram nesse momento de dignidade de saúde e que as pessoas que estavam no meu lugar estavam fazendo um bom trabalho principalmente a menina que eu indiquei para ficar no meu lugar como supervisora ela realmente está fazendo um trabalho excelente então assim fez perceber também que já estava no momento de eu começar que o Negão também sempre dizia isso que sempre o faraó falava muito o faraó porque a gente que tem muita energia sempre dá muita energia para o trabalho valoriza muito quer ser eficiente quer ser sempre aquela que é imprescindível dispensada porque quando eu estou na escola acho que eu não estou no que dá certo o que eu tenho que estar lá para organizar isso o que eu tenho que resolver e ver a escola funcionando sem ruído me deu também uma calma dizendo assim poxa até agora já tenho praticamente 29 anos de trabalho 32 anos de trabalho na prefeitura de Abotão então aquilo me deu uma calma mas assim realmente já que chegou no momento que a minha missão já estou na hora de delegar e confiar em outras pessoas que vão realmente fazer ou seja mudar uma chave dar uma atenção maior à minha família minha, minha saúde às minhas atividades espirituais mas de uma forma tranquila sem estar triste com isso ao contrário porque já chegou no momento em que no final do ano eu já vou poder dar entrada na aposentadoria quando as escolas e eu tenho dezenas de amigas que estão com 30, 40, 35 anos de trabalho com idade suficiente tempo de serviço já cumprido e diz não não vou fazer o que em casa eu tenho medo de ficar depressiva e eu estou entrando nessa fase agora sem esse medo e eu tenho certeza que é porque eu estou sendo muito bem amparada muito assistida então eu me lembro muito do Regão porque quando ele passava uma tarefa ele passava muito isso na segunda-feira orar com tal pessoa durante sete dias eu achava isso difícil porque eu digo esses sete dias eu vou me lembrar não vou conseguir eu vou passar com o dia do meu terceiro meu Deus se eu acolhei não sei e ele perguntava quem havia cumprido e às vezes eu cumpria já que eu não conseguia cumprir todos os dias e ele passava muitos tratamentos em 21 dias né eu achava que no meu Deus muito cumprido ele orientava que a gente estivesse em um altar em casa agora depois muitos anos eu consegui eu não consegui montar o meu e uns anos eu tive uns 5 anos pra cá e eu tenho o meu mas antes eu nunca fui eu nunca fui disciplinada hoje em dia é uma biaça é conhecione é muitos anos Sione é muitos anos Sione sempre rezou o texto dos anos mas eu não conseguia aprender eu rezava o texto normal mas a gente já sabia Pai Nossa Ave Maria eu credo mas o texto dos anos dizia não Sione é muito é muita coisa é rápido o texto você aprende mas eu não consegui eu vim conseguir aprender nesse momento de volta pra escola e aprendi com uma disciplina que eu recebi todos os dias como eu vi que eu esqueço né debilitada quando eu não consigo eu acordo já fazendo ele a disciplina fez a mão aí assim essa disciplina que o legão é como aquele professor que vai desde a competição até o ensino médio até a faculdade ele ensina de professora realmente faça sete dias faça uma semana faça três semanas até né conseguir que a gente se disciplinasse mas de uma maneira assim de que cada um encontrasse a sua forma de fazer porque ele nunca padronizou ele tem que estar a cada um de uma forma de acordo com a sua energia de acordo com as suas atividades de acordo com a sua realidade de acordo com a sua família que você foi criado de acordo com as suas crenças e eu demorei muito pra me identificar com uma coisa só assim hoje o meu altar é o altar dos anjos eu tenho meus anjinhos lá é a oração que eu faço todos os dias pela manhã é o salmo 91 é o salmo dos anjos e a oração que eu faço para o horário assim para fazer um antigo e é o texto dos anjos mas foi até eu encontrar eu me acalmar a mim e a perceber encontrar alguma coisa que realmente me identificar demorou muito demorou muito tanto então acho que o negão nós aí ele disse que ela foi um desafio acho que todos nós fomos desafios difíceis porque ser uma pessoa teimosa indisciplinada era eu eu não sei como é que ele conseguia enxergar uma pessoa que não tinha disciplina nenhuma negão tá no céu por causa dessas mulheres legal e santo difícil né então eu não aguento bem porque ele conseguia enxergar o que nem a gente que ele conseguia ficar feliz né é isso então essa semana pra mim hoje eu fui pra cidade eu fui pra cidade eu fui pra cidade eu amei eu fiquei reconversei então eu tô me sentindo fortalecida amparada e muito muito grata por toda essa energia que tá nos envolvendo ela falou uma coisa de tudo isso uma coisa que marcou no discurso dela já tô encerrando tá certo ela disse eu organizei a escola e percebi que a escola funciona sem então durante esses anos todos haviam duas escolas uma na cabeça dela e uma escola real pra vocês perceberem como a gente cria mundos dentro da nossa cabeça que não reflete a realidade por vaidade por orgulho por ignorância por vários motivos pensar sobre o pensado é perceber isso mudar a nossa visão nós não somos o centro do mundo a gente não é o centro do universo mas a gente age como se fosse somos eu acho que isso é o mundo e isso é extraordinário mas ninguém é especial perante a vida nesse sentido eu concordo né eu vou terminar e encerrar como eu comecei orando o salmo 4 pra que a gente encerre bem essa semana e comece melhor ainda aqui vem porque o próximo sábado a gente vai continuar com essa dinâmica com essa conversa que é muito proveitosa deu um jeito de dormir aqui já vou atar só não vi de longe ouve-me quando eu clamo ó Deus da minha justiça na angústia me deste largueza tem misericórdia de mim e ouve a minha oração filhos dos homens até quando convertereis a minha glória em infâmia até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira sabei pois que o Senhor separou para si aquele que é piedoso o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele se perturbe se perturbe e não pequeis falai com o vosso coração sobre a vossa cama e se cale oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor muitos dizem quem nos mostrará o bem Senhor exalta sobre nós a luz do teu gosto puseste a alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho em paz também me deitarei e dormirei porque só tu Senhor me fazes habitar em segurança esse salmo foi escrito para os ansiólogos e deprimidos que assim seja gostaram? Opa, vai ter todo oi que você vai na sua hora